Boa noite a todos, quebra aqui uma série de três vitórias consecutivas com um empate num jogo muito intenso perante o Rival. Sim, um jogo tal e igual como nós tínhamos previsto também, muito intenso, um jogo em que acabámos, na minha opinião, por ter domínio territorial pelo menos e em termos de oportunidades criadas também, fomos mais capazes, uma primeira parte em que não capitalizámos aquilo que era o jogar a favor do Vento, tivemos poucas oportunidades em termos de finalização, temos uma bola no posto, mas pouco para aquilo que deveríamos ter tido, aproveitando também esse momento, em que fomos claramente mais equipas, estivemos mais próximos da área contrária e uma segunda parte onde acabámos por acelerar um bocadinho mais, ter também essa capacidade de continuar em busca do gol da vitória, de ganharmos o jogo, era esse o nosso objetivo, mas infelizmente e para aquilo que são as nossas aspirações, ficámos aquém daquilo que era a nossa ideia para este jogo, ou seja, não viemos à busca de uma vitória, não conseguimos e hoje levamos daqui apenas um ponto. Arturo, não é crítica nenhuma, é só por uma questão de as pessoas até em casa perceberem a sua ideia. Lançou o Pizzi no início do tempo de compensação, é verdade que eram seis minutos, qual era a ideia que tinha na cabeça ao fazer aquilo ou houveria ali algum problema impositivo com o Roger? Se calhar pensar em vez daquilo que era o Pizzi entrar no minuto 90, é que o Roger precisava sair ao minuto 90, portanto isso para mim já é uma justificação, além de nós continuarmos a garantir aquilo que era termos bola naquele momento em que poderíamos tentar ter critério para ferir nos últimos cinco, seis minutos que faltavam a partir daí, porque não havia necessidade de antes fazer qualquer tipo de mudança porque a equipa estava bem, estava a dominar, estava em cima do adversário e portanto as substituições não se fazem só porque tem que se fazer, fazem-se quando se acha que tem que se fazer e eu entendi que naquele momento era mais importante sair o Roger do que propriamente até entrar o Pizzi, já que o Roger estava completamente desgotado e já não acompanhava o lateral no corredor que mais vezes subia. Precisamente era esse tipo de explicação que estava à espera. Arturo, daqui para a frente o campeonato começa a encurtar em termos de jornadas, objetivos de Braga, o que é que promete aos adeptos daqui até ao fim do campeonato? O mesmo de sempre, continuar a trabalhar imenso, como hoje aqui fizemos, saímos daqui também com um sentimento de alguma injustiça porque me parece que há um lance que é decisivo neste que é o resultado final, porque na minha opinião, e é a minha opinião, tenho que a dar porque é a minha, parece-me que é mal anulado, mal ajuizado aquele lance em que fazemos golo. Isto porque a bola vem de longe, o Banz apenas recupera a posição para sair da zona de fora de jogo e estar em jogo também, posiciona-se e fica parado, aquilo que é a justificação de que impede o adversário de disputar a bola não parece que seja tão verdade quanto isso e a verdade é que acaba por nos subtrair aqui dois pontos que eram importantes, que era aquilo que nós viemos em busca, que é um lance decisivo porque afinal de contas uma decisão de quem decide acaba por ditar aquilo que é o resultado final.